A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, realiza nesta quarta-feira a mobilização nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho em Governador Valadares. O evento está sendo realizado em frente ao Fórum Trabalhista. O Lucas Alves está chegando direto do local com informações e detalhes da movimentação. Lucas, por favor, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Estamos aqui na mobilização que acontece em todo o país e também aqui no Fórum em Governador Valadares. Converso agora aqui com a advogada Deise Carvalho, presidente da Comissão da Mulher Advogada e membro da AMAT, que é a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Esse movimento aqui explica para nós mais um pouco. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigada. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Então, o STF proferiu algumas decisões recentemente, afastando a competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar ações que são referentes à relação de trabalho. Segundo o STF, a Justiça do Trabalho só é competente para julgar e processar ações de relação de emprego, ou seja, carteira assinada. Portanto, estagiários, representantes comerciais, autônomos, que precisam ajuizar uma ação deveria recorrer à Justiça comum. Porém, essa decisão do STF viola a Constituição e o que preconiza o artigo 114, inciso I, que dispõe que a Justiça do Trabalho é competente para julgar e processar ações de relação de trabalho no total. É isso. Nós estamos também aqui, Nico, com o Arilson Ribeiro. Ele é vice-presidente da OAB aqui em Governador Valadares e também advogado atuante na área trabalhista. Senhor Arilson, bem-vindo ao Balanço Geral. Queremos saber quais as expectativas com essa mobilização de toda a OAB para essa movimentação dos advogados e dos servidores. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, a expectativa é muito grande porque essa mobilização acontece no país inteiro e ela não reúne só a advocacia. Essa ideia partiu da advocacia, mas ela ganhou aderência dos magistrados, dos procuradores, dos sindicatos. Então, existe toda uma força de entidades aí para que possamos, então, levar esse recado até o Supremo Tribunal Federal. Porque essa mobilização é para que o Supremo saiba que nós estamos preocupados com as decisões que estão sendo proferidas lá, que estão afastando a competência da Justiça do Trabalho, conforme foi dito pela doutora Deise aqui. É isso, Nico. Nós voltamos com você aí do estúdio. Está registrado aqui a presença dos advogados e servidores para essa mobilização nesta terça-feira. Obrigado, Lucas. Um abraço a todos aí. O Arilson, estou vendo o Adilson Tomiciano também no fundo, o Pelezinho e a turma toda lá. Luiz, Gusmão, Padilha. Um abraço para a turma aí.